Célio, o time lutou até o final em busca da vitória contra o Cordinho. Resultado não veio. Que lições dessa partida precisam ser tiradas para que a equipe não possa ter erros nessa reta final da fase classificatória? A gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas hoje a gente tomou o primeiro gol num contra-ataque, coisa que a gente já tinha trabalhado na semana para não acontecer. Mas agora é esquecer esse resultado de hoje e já pensar no próximo domingo lá que como eles conseguiram os três pontos aqui, a gente pode conseguir uma grande vitória lá também. Vendo nesse quesito também, como é que você viu o adversário da equipe do 4 de julho que conseguiu buscar resultado fora de casa? Que características precisam ser evitadas, corrigidas deles para que o time possa sair vencedor do Minguim Barra do Corno? É, a gente tem que jogar de gol para gol. A gente sabe que a Série D é um campeonato muito equilibrado, assim como eu falei antes. Eles conseguiram fazer um grande jogo aqui e conseguir a vitória, mas a gente pode ir lá também e conseguir os três pontos para a gente brigar pela classificação. Esses três próximos jogos, ter cabeça no lugar para o time sair vencedor, vai ser fundamental para que o time possa sair classificado para a próxima fase? É, com certeza, né? É, como eu falei, a gente sabe que é um campeonato muito equilibrado, como a gente perdeu os três pontos em casa, agora a gente tem que ir fora e buscar esses três pontos aí para a gente conseguir a classificação. Vai, vai, vai. Tchau. Tchau. Obrigado.